Quantas almas perdidas se encontram Reveiteada pelo dia a dia Que a cansada de angústia e tristeza Lá em busca de minha alegria Se humilhar e se afastar da terra Eu na espera de uma solução Te entrega os prazeres do mundo Por segundo a tua salvação Te entrega os prazeres do mundo Por segundo a tua salvação Te entrega os prazeres do mundo Te entrega os prazeres do mundo Em Mateus 12, 28, 29 é uma grande verdade Se é uma receita que vou encontrar Pra morar lá na eternidade Se é uma receita que vou encontrar Pra morar lá na eternidade Se é uma receita que vou encontrar Se é uma receita que vou encontrar Se é uma receita que vou encontrar Para morar lá na eternidade Se é uma receita que vou encontrar E aí